E teve fogo no parquinho no BBB21, gente. Pois é, eu sou a Pietra Mesquita aqui na Contigo e a noite de domingo, dia 28 de março, foi aí muito movimentada na casa mais vigiada do Brasil, tá? Isso porque teve formação de paredão e quem está na Berlinda é Sara, Juliette e Rodolfo. Claro, né, que pra chegar aí até esse resultado desses três na Berlinda, teve indicação do líder, teve votação aberta, tá? Teve muita decepção, teve treta também e uma prova bate-volta que a gente ficou aí bem ansioso, bem nervoso, tá? Então, por isso, a gente vai descontar tudinho, todos os detalhes pra você não perder nada. Só vem com a gente. Isso sim que é um paredão de respeito, né, gente? Juliette, Rodolfo e Sara passaram aí de amigos para inimigos e estão se enfrentando aí pra ver quem vai permanecer na casa. Mas vamos voltar um pouquinho pra ver como é que eles chegaram ao lugar de emparedados. Começando então pelo anjo da semana, que foi Thaís, né, gente? Na hora ali da votação e tudo mais, ela pegou e resolveu imunizar a Viih Tube pra zero aí surpresa, porque todo mundo já imaginava que isso aconteceria. Afinal de contas, as duas andam bem juntinhas, né, no jogo. Logo depois, foi a vez de Arthur dar o seu voto, né? E também a galera não teve muita surpresa não, já que ele tava falando aí pra todo canto que ele iria colocar Juliette. E ele realmente confirmou isso. Ele colocou Juliette aí no paredão, direto pro paredão, né, porque a indicação do líder não tem direito a fazer o bate-volta. E Juliette recebeu muito bem a indicação, também já esperava, ficou muito tranquila. Só com aquela cara, né, de tipo, tô no paredão. Normal. Bom, e chegou a vez de falar da votação da casa, né? O Tiago já tinha aí avisado pra gente que a votação seria aberta. Ou seja, a galera não iria lá no confessionário. Ia todo mundo ali reunido na sala, iam pegar e falar seus votos, todo mundo ia ouvir normalmente. É isso aí. E foi isso que aconteceu. No sábado, tocou o Big Fone, né, não sei se vocês lembram. E aí quem atendeu foi o Gil, e ele tinha que colocar uma pulseira branca em uma pessoa. Ele não sabia o que significava. Mas a gente sabia, a pulseira branca significava que essa pessoa, né, que recebeu a pulseira branca, ela começaria a votação. E Gil deu, então, a pulseira branca pra Sarah. Bom, então, já com todo mundo ali reunido, né, pensando o quê? Pensando que o Big Fone era, sei lá, um poder supremo, era uma imunidade ou algo assim, mas não. Foi apenas Sarah começando aí a votação, e ela começou votando na Pocah. Pocah também, gente, recebeu o voto de Filke. Bom, logo depois, Camila, né, votou no Rodolfo, e aí a Thaís também votou no Rodolfo, o Gilberto também, e o João resolveu também votar em Rodolfo. As chances, né, do brother, era super grande dele ir pro paredão, mas não tanto quanto de Sarah, porque ela recebeu voto de Viih Tube, de Juliette, de Rodolfo, de Caio, e também de Pocah. Bom, e aí com cinco votos, ela foi pro paredão. Eu também tenho, gente, que comentar com vocês aqui, o negócio da treta que aconteceu ontem, que assim, todo mundo amou, entendeu? Foi um grande entretenimento brasileiro, mas a gente vai comentar isso daqui a pouquinho, porque antes eu vou falar do contra-golpe. O que aconteceu? O indicado do líder tinha direito a um contra-golpe, e o indicado da casa também tinha direito a um contra-golpe. Juliette escolheu Rodolfo pra ir pro paredão, e aí Sarah escolheu Thaís. Bom, e aí agora vamos falar da própria bate-volta, né? Por quê? Quem participou da própria bate-volta foi a Sarah, o Rodolfo e a Thaís, e foi uma eternidade pra eles passarem aí de fase, né? A gente ficou super nervoso, meu Deus do céu, quem vai se livrar, quem não vai se livrar? Por pouco o Rodolfo não se livrou, tá? Mas quem acabou não indo pro paredão foi a Thaís. Bom, mas agora vamos falar o quê? De fogo no parquinho, como eu já tinha prometido, né? Porque ontem rolou aí uma discussão que a gente gostou pra caramba, entendeu? Porque a gente gosta de uma movimentação no jogo, tá? E aí não é segredo pra ninguém que o quê? Que a atitude de Gil, né? Na semana passada de indicar o Rodolfo pro paredão, magoou aí os Bastião. Eles se sentiram traídos. E somado a isso tudo, né? Eles perceberam que o quê? Que a Sarah já sabia do voto de Gil e não contou pra eles. Ou seja, sentiram mais traição ainda. E por conta disso, eles votaram na Sarah. Rodolfo, inclusive, né? Ao votar na Sarah, ele fez um discurso falando que se sentiu traído pelos amigos, que ele tomou uma apunhalada nas costas. E aí, gente, o voto bateu com tudo no Gil do Vigor e da Sarah. É claro, né, gente? Que o pernambucano ficou indignado. Que eu amo essa palavra aqui. O Gil, né? Deu um novo significado. Ele ficou super indignado. Começou o quê? A bater palminha, a falar um monte. E teve aquela discussão ali, né, no ao vivo. Todo mundo curte pra caramba. Teve aquela discussão no ao vivo entre ele e Rodolfo. A Sarah também começou a se intrometer, né? A falar bastante. A querer discutir também. E aí, eles falaram, se sentiram muito ofendidos. E a Sarah disse, inclusive, que ela nunca tinha feito isso na vida. Mas que hoje, né, ela iria pedir pro Rodolfo sair. Bom, depois aí do paredão, né? Do paredão formado. Que foi quem? A Sarah, o Rodolfo e a Juliette. Sarah pegou, se recorreu lá pro quarto cordel. Foi chorar. Ficou chorando, chorando, chorando muito. Falou que tava super decepcionada. Começou a tremer. Enfim, começou a criticar o Rodolfo. A falar mal do Rodolfo e do Caio. Enfim, gente. Se mostrou realmente que, assim, doeu esse voto, né? Do desbastão. Bom, mas depois disso tudo, a gente quer saber de você. Quem deve ser eliminado essa semana? A Sarah, a Juliette ou o Rodolfo? Tá aí, né, gente? Nas nossas mãos. O resultado sai amanhã, né? Na eliminação. Hoje tem joguinho da Discord. Pra mais fogo no parquinho, a gente quer ver muito. Então, aquele famoso pedido que eu faço pra vocês. Pra vocês ficarem aí por dentro de tudo. Curte esse vídeo. Se inscreva no canal. E também ative as notificações. Que toda vez que sai um vídeo novo, você recebe aí em primeira mão. E fica por dentro das atualizações do BBB21 e do Mundo dos Famosos também. Um beijo pra vocês. A gente se vê em breve. E tchau, tchau.